Era Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retros da história, fio, de jogos aliados Esse tem que ser o maior Vamos juntos, hein, tô contando com vocês aí E ó, não esquece, hein, normalmente às 8h30, de segunda a sábado, temos live 8h30 da noite, viu? É o Pai, fio, cê é louco Ready, fight Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Level 1 Danger, natural level Wolverine, win Here comes a new challenge Select your hero Swarm team Wolverine Corrupted Let's go Ready Fight Level 2 Level 2 Level 2 Danger, maravilhous Good Level 2 Let's go Let's go Let's go A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maravilhoso! Médio é muito perigoso! Pair combo! Médio é muito perigoso! War Machine, ganha! Aqui vem o novo galopo! Selec War Machine! Wolverine! Colossal! Vem! Próximo! FIGHT! Vem! Air Combo! Let's do it! Danger! Air Combo! Médio é muito perigoso! Danger! War Machine, ganha! Aqui vem um novo desafio Mas vamos mais me ver Wolverine Colossus Vamos, Kuk FIGHT 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.